Com um diálogo simples, com um diálogo leve, divertido, não corporativizado, criativo, essa é a ideia. Mas a gente só quer dialogar, sabe? A gente não é melhor do que ninguém, a gente não é mais inteligente do que ninguém, a gente não é mais espiritual do que ninguém. Mas eu acho que a gente pode amar, sabe? A gente pode amar a nossa comunidade, a gente pode amar a igreja brasileira, a gente pode inspirar pessoas, a gente pode ajudar a construir, sabe? Eu acho que muita gente discorda com o paradigma de espiritualidade que o Brasil tem. Só que discordam, criticam e não tentam fazer nada para mudar. E a espiritualidade que a gente vê aqui é uma espiritualidade de Velho Testamento, de que você precisa apresentar. Não em todas as realidades, né? Não em todas as realidades. Então, na verdade, quando eu reconheci realmente permanecer, eu vi que como Jesus é, você vê que você não precisa de nada mais disso, nada mais além do que Jesus na sua vida. Ele é fonte de tudo que a gente precisa. Ele fala que está consumado, que o véu está rasgado. Então, todas as referências é de que uma coisa que já foi consumada, já foi concluída. Espiritualidade, restauração e ação. Espiritualidade sendo Jesus é tudo que a gente precisa, restauração sendo cura da nossa alma e o processo de santificação de cura da nossa alma. E ação, amar. Então, uma renovação, né? Uma renovação de mente, quebra de paradigma, enxergar as coisas de outros pontos de vista. O que eu entendo hoje, pelo sacrifício dele, foi a liberdade. É isso que ele veio trazer para mim. E hoje eu vivo isso. Quando nós ouvimos esse evangelho da graça, esse evangelho focado na presença de Jesus, e você saber que tudo que você precisa, você já tem dentro de você, que a sua vida espiritual é perfeita, meu, a sua alma descansa na hora. Você sente aquilo que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o refrigério da sua alma e te consola. Então, você realmente vive isso. Mais calmo, né? Você fica mais calmo e você consegue pensar mais e amar mais. E eu acho que uma forma legal de ter esse tipo de comunicação é fazer de forma excelente, né? Porque, quer ou não, tudo que é excelente alcança o alvo certeiro, né? Você falou exatamente. A gente tem que ser criativo, inovar e, meu, fazer de tudo para comunicar. E o principal é o que vai ser comunicado, que é Jesus Cristo, né? Que a presença de Jesus na vida da pessoa é tudo que ela precisa. Vale o sonho, vale o sonho, sabe? Vale a gente junto sonhar que a gente pode influenciar positivamente a espiritualidade do nosso país. Vale o sonho, vale o sonho, vale o sonho, vale o sonho.